O futebol sempre foi uma das paixões de Pablo Escobar e nos dias de partida todos tinham que tomar muito cuidado com o La Boca. Com permiso, com permiso, com permiso. Quero assistir ao jogo e se por acaso Boca ganar, eu juro que mato o juiz. Não, papá, eu gosto de Boca Juniors, eu quero que ele ganhe. Ganar a boca! Mas não estou comprando você. Aí vai a torre, está habilitado, subindo o dinheiro com a torre, a torre, a torre, a torre, a torre, gol! Não, 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 Boca Juniors, está na boca, está na boca! A puta madre! Traidor, maldito! Poison, fomos traídos pelo ruiz, todos os pês irão pagar pela Boca! Nós faremos uma pequena aposta onde as meninas gostosas e a Sil... Você sempre é separada, você sempre é separada, você sabe por quê. Você não é gostosa e não é bonita. Eu sou sim! Não, uma aposta entre vocês. Temos aqui um tubo com espaço para entrar algo aqui. Olha a cara do Gui, a carinha dele já está o desespero em pessoa. Então o que eu vou fazer? Serão duplas. Vola e Pedrinho contra Gui e alfinete. Vocês vão ficar aqui. Parados, estáticos. Um só segura aqui. O que as meninas vão ter que fazer? Algo entrará por aqui. É. E vocês meninas vão apostar em qual boca esse objeto não inanimado vai andar. Que paroca, meu! Deve cair aqui? Pode ser que o bicho faz... É uma pequena barata... Calma! É uma barata de Madagascar. Ela é uma barata que se entra no corpo da pessoa... O que ela faz nas vítimas? Ela vai comendo tudo até sair pelo ânus. Ah, legal. Legal pra gente. Mas sai, né? Quem que você acha que a barata vai? No Pedrinho ou no bola? No Pedrinho vai se f*** com bola. Beleza. Bola. Bola. Então... Deixa a costa também em Madagascar. Por que que esse cagão que tá de luva não pega com a mão essa p***, velho? Atenção. Nossa, gente... Ela tá indo de... Vai cair no Pedrinho de costas, ó. Vai de costas. Ai, meu Deus! Tá com a bunda na boca dele, viu? Ai, 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 ai! Atenção! Ainda não! Ainda não! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, filha da f***! Ai, ai! O cara puxa o cano, velho! O melhor barata é ter virilhinho, c***. A barata vai pra quem? Pro gui ou pro alfinete? Pro alfinete. Pro gui. Pro gui também. Eu também acho que pela lei da natureza deve pro gui. Que é o que mais tem medo. Eu não consigo fazer, não. Ai, meu. Vai começar. Não, não, não. Mas é... Vocês limparam aqui? Já com álcool, já, cara. Fica adianta, limpar. Você é uma barata. Vai entrar na sua boca. Vamos lá, vai. Nossa senhora! Virou pro gui. Gui, deixa aí. Não mexe. Olha o nojo. Olha o nojo, velho. Não mexe. Não mexe. Ela voltou. Ela voltou. Ela parou. Ela tem nojo da boca do gui. A barata não quer entrar no esgoto, velho. Não mexe. Não mexe. Não mexe. Olha o bracinho dele. Tira a mão. Eu acho que eu vou botar a outra barata. Eu também acho. Essa tá muito parada. Essa morreu. Essa morreu. Essa também morreu. Põe a outra e vê pra onde vai. Vai entrar. Vai entrar. É que ela sente o bafo de bosta e ela volta. Põe a outra. É melhor. Olha o chile. Ai, 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 ai. Eu vou botar. Vou ver mais. Vamos só colocar mais uma e já é. Vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. Não, elas arregam que entra na boca do nariz. Virou. Olha lá. Voltou, voltou. Ela tá indo bravo agora. Olha que ela tá andando rápido. Sim. Uau. Sem soprar. Sem soprar. Agora vai. Não encostou. Tem que entrar. Cara, impressionante. A barata arrega de entrar na sua boca, cara. Não põe a mão. Não põe a mão. Não consigo, cara. Ai, meu joelho, cara. Vamos lá. Eu peço desculpa pra você de casa. Eu tenho muito mais coisa pra gravar. Não dá mais pra fazer. Olha o tempo que a gente tá. Daí essa barata. Coloca aqui na boca. Coloca na boca. Não é que é bunda mole, não, cara. Tá aguentando? Tô tentando uma s***, cara. Eu também tô tentando, cara. Bunda mole, velho. Daí essa barata aí, cara. Coloca na boca. Coloca na boca essa barata aí. Temos aqui essa bazuca que funciona por ar comprimido. Eles estão se trocando pra ir embora. Eu vou colocar um quilo de farinha de trigo aqui. E quando eles estiverem saindo, a gente vai dar um negócio assusta, que é um baita barulho. E foi o que eu pensei pra essa semana. Caso você não goste... F***. F***. Que pariu? Que isso, velho? Deu no meu olho, velho. Deu no meu ovo. Olha como eu fui embora assim agora. Ai. Cara, eu vou sair depois daqui. Pabllo Escobar já não sabia mais em quem podia confiar. E após um desentendimento, El Patron resolveu matar dois de seus sócios. E para cobrir o cheiro dos corpos que teve que queimar, Pabllo decidiu fazer um churrasco à moda gaúcha. Mexicano, é assim que devemos tratar nossos traidores, Solamente com a morte. Está muito curvo, patrão. Está tudo tranquilo. Está muito curvo. Como que é, Paulo? Estou em total de acordo, patrão. Não tem nenhum cuervo. Está tudo de acordo, patrão. Sabe a prova do... qual o nome da prova? Sela-cavalo? Pula-sela. Pula-sela é onde um indivíduo fica assim, ó. Aí vem o outro. Pula ele. Nossa! Ó o braço, argumento. Era para pular, cara. Nossa, que... que isso? Pula-sela nada mais que é o quê? Faz assim ali, um pouquinho. Vem aqui. Uma pessoa vem pular em cima da outra. Beleza, obrigado. Tá bom, tá bom. Vocês quatro têm esse super circuito montado. É um trenzinho. Vão sair de lá. Aí vocês vêm pulando sela. É um super circuito que a gente tirou de um programa da BBC de Londres. Isso. A BBC também tinha esses pneus aí. Parou a sela aqui. Está o trenzinho aqui. O cara que cair aqui atrás do primeiro que está aqui vai se ferrar por quê? Vamos supor que... Já fica. Ele já agacha na hora. Acostumado, né? Pula-sela a bolinha. Quem estiver aqui atrás tem que pular. Isso. E caia e se enchia no espeto. Não. Nós vamos tirar os espetos. Agora está tranquilão. E aí só vai dar uma quedinha na brasa. Mas é descalço? Não tinha pensado nisso. Cala sua puta. Vai você então. Vai você, ô. Tá bom. Descalço é legal. Já não faz nada e você vem enfado descalço ainda. Não, agora você vai fazer. Agora você vai fazer. Se ferrou. Você não dá ideia? Você vai fazer, trouxa. Tomara que não seja eu, porque meu pé é tão fino, cara. Também tem uma bichona aqui. Vai logo. Eu gostaria que alguma câmera mostrasse aqui que realmente... Olha isso, mano. A nossa pele também é inflamável. Pega fogo na hora também com essa quentura. A minha pele não é inflamável. Só vai... Valente. Vai. Cuidado com a minha... Ai. Ele pegou o saco na minha cabeça. Vai, atrapalhão. Ai. 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 Meu dedo. Ia de uma p****. Não. Ai. Sem ficar fazendo cálculo. Vambora. Vai, meu. Ai. Ai. Vai que tá calor aqui, p****. Ai, meu pé. Olha o cagão. Cagão tem medo até de pular, ó. Vai, alfinete. Sem fazer conta. Sem fazer conta. Vambora. Vai. Vai cair em mim, mano. Vai, mano. Vai. Eu já percebi que... Que que não bota já caco de vidro aqui no meio? Semana que vem é uma boa ideia, caco de vidro. Tá chegando. Não. Vai ser eu, velho. P****, meu. Se eu sou vocês, eu faço de um jeito que... Não, não. Não. Ah, juiz. Lá atrás. Vai cair em mim. Vai cair em mim, cara. Vocês escolheram o lugar. Vocês calcularam isso. Ai. Ai, meu pé, Pedrinho. Não era pra baixar. Como não era pra baixar? Vai, Pedrinho. Ei. Ei. Seu desgraçado. Ai, meu pé. Pô, Pedrinho. Parou, Pedrinho. Parou. Parou. Agora, Sil. Vai dar no gui mesmo, cara. Não, cara. Eu tenho muito azar. Obrigado, Deus, por esse calco. Isso aqui. Seu parou virada pra frente. Não, 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 cara. Não, 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 não. Tira o chapéu, porque o chapéu é caro e alugado. Ah. A peruca também. Não, a peruca pode cair. Não, vai cair lá. Depois o Herbillet vai me cobrar. R$ 1.500,00 da peruca. R$ 1.500,00 da palavra de ouro. R$ 1.500,00 da palavra de ouro. Nasce o cabelo em mim. Isso é azar, velho. Eu já entro pra perder. Gui, imagina quando você estiver queimando a rosca e... Ah, para, cara. Vai, Gui. Vai, olha a fumaça que está saindo. Vai! Herbilleton! Ele pula a cela, Herbilleton! Ai! Ai! Começou! Não vai ter como! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Agua, agua, agua! Caramba, agua, agua! Não foi até o pé aqui! Olha, velho! Aqui! Aqui, ó! Agora ele matou o outro assicciado. Agora vai ter um problema no pulmão, não vai mais gravar. Eu tive a sensação que você não botou as duas mãos, como é a prova. Ai, eu botei, cara. Cadê? Mostra a mão pra mim. Não gostou. Não gostou? Não colocou. Agora vai tossir até depois de amanhã. Que isso, cara? Que isso, cara! Que isso, cara! Que isso, cara! Engraçado. Tá indo pra mim a sua cara, né, trouxa? Você ia direto pra baladinha? Vai pra balada, né? É, vai pra balada assim agora, trouxa. Que carinha toda saca. Vamos! Gostou da suja tem que ver a não brigando. É um inferno mesmo, né? Não, não. Sujou não. Não, não, sujou não.